Música Maestra Música 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 Another mother's breaking Heart is taking over When the violence calls us silence We must be mistaken É o mesmo tempo desde 1916 Em sua cabeça, em sua cabeça Eles estão lutando com suas armas E suas bombas, e suas bombas E suas armas em sua cabeça Em sua cabeça, eles estão mortos Em sua cabeça, em sua cabeça Zombie, zombie, zombie What's in your head, in your head Zombie, zombie, zombie Oh, 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 in your head Na, na, na Oh, 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 oh